Ian volta mais atrás, Peru, boa abertura agora com o Juninho Paulista Abre essa bola com o Peru, levou, passou o pé em cima dela, ele bate e desvira o meio do caminho É uma grande jogada do capitão, da equipe do Joaçaba Aí a retomada de bola do Ian, toca mais atrás, olha a chance do Ernesto, tocou na trave e sobrou Gol de Ian, é do Joaçaba Caprichosamente ela pega no pé da trave direita e aí sobra Com perfeição para o Ian colocar no fundo da rede, olha aí A pressão, Ian tocou, a finalização do Ernesto ainda deu defesa do Assis Mas aí o Ian ficou tranquilaço, acompanhou e teve o mérito por isso Fruto da pressão da equipe do Joaçaba, né? É, então, a equipe do Joaçaba tá marcando lá atrás, ó Quando você marca lá atrás, você tá armado pro bote Olha que lindo lance, a finalização! Gol! É do Moarama! Pra deixar tudo igual! No finalzinho da primeira etapa! Olha como fez linda jogar do Vini, aí ele rolou pra trás, veio o Dudu enche do pé E essa bola estufa a rede, tudo igual em Santa Catarina! É aquele gol que a gente chama do segundo bate, né Raoni? O jogador que passa a bola pro pivô, ele sai numa diagonal E aí vem o Canhoto pra bater, o Vini muito bem segurou no tempo O Dudu veio equilibrado com bastante gente na frente do Jackson Um chute seco, né? Um golaço da equipe do Moarama Um golaço daima